Gente, hoje a gente vai falar de tanta coisa boa de uma vez só, no mesmo lugar. Oh, desce pro play. Bora, bora descer pro play. Mix, vamos descer pro play? Ah, rola! Como é que vocês estão por aí? Vocês já assistiram Sex Education todo? Vocês já viram o nosso Desce Pro Play de Sex Education? Tá aqui, ó. A Fê começou a assistir, ela tá amando. Ela já falou que o personagem dela preferido é o Eric. Porém, não sei se ela já acabou. Então, nada de spoiler, galas. E aí, hoje, eu vim falar pra vocês de umas paradas que vão ocupar o meu, o seu, o nosso fevereiro. E não, eu não tô falando de carnaval, eu não tô falando de bloquinho de rua, eu tô falando de série mesmo. E eu não sei se vocês viram, mas saiu há um tempinho na Netflix uma série chamada Boneca Russa. Onde a protagonista é a Nikki, de Orange is the New Black. É a Nikki. Eu falo que é uma série nova da Nikki, porque eu não consigo olhar pra personagem e não ver a Nikki. Nessa série, a Nikki tá fazendo aniversário. E aí, no meio do aniversário dela, aquela festa de aniversário, ela morre. Mas a questão é, ela volta a viver, e aí ela morre de novo e volta a viver. E ela fica presa num loop, onde ela revive o mesmo dia várias vezes. E aí, a série é um mix dessa coisa meio engraçada, meio doida, dela tá voltando e morrendo e voltando, e tentando entender o que que tá acontecendo ali. Porém, tem uma parada muito importante que eu preciso dizer pra vocês sobre essa série. A Nikki tá sendo hétero. Gente, olha só, eu ainda tô vendo, eu não terminei de assistir. Mas, por enquanto, ela é hétero. As melhores amigas dela são lésbicas, mas ela tá pegando um cara ali. E eu fiquei tipo, ok, não tá certo, porque não tem nada a ver com ela. Mas, como eu não terminei de ver ainda, eu acredito que as coisas possam mudar, entendeu? Recomendo, acho que vale assistir. Então, aperta o playzinho lá e dá uma chance pra essa série e depois vocês me falam o que que vocês acham. E aí, final de semana que vem, vai lançar uma coisa muito maravilhosinha chamada The Umbrella Academy. Que, inclusive, foi escrita pelo Jared Way, tá? Pra quem tá se perguntando quem é, é o vocalista do My Chemical Romance. E pra quem tá se perguntando o que que é My Chemical Romance, gente, me poupe, tá? Minha adolescência inteira aqui ouvindo, com o olho pintado de preto, sendo emo. The Umbrella Academy conta a história de uns adolescentes aí que tem poderes. E aí, essa coisa meio super-herói. Cada um deles tem um poder diferente. Então, assim, você pensa adolescente com poder, é receita pra dar merda. E você sabe que aqui nesse canal, quando você fala de herói, você fala de cabina, né? A Carol tá com tantos dias sentada na frente da TV, com a Netflix ligada, esperando começar. Por motivos de herói, sim. Mas por um motivo muito melhor, que se chama Ellen Page. A Ellen Page é uma das personagens maravilhosas da série que tem poderes. E por esse motivo muito maravilhosinho, Carol tá esperando, Fernanda tá esperando, eu tô esperando. Porque é Ellen Page, né, gente? Mas, mas... Se você não quiser esperar, se você quiser agora ligar tua Netflix e assistir uma parada foda, uma parada incrível, clica lá em Night Flyers. Porque Night Flyers é baseada numa história do George R.R. Martin, que é ninguém mais, ninguém menos, que o escritor de Game of Thrones. Não precisa muito apresentar esse cara pra você entender que vai ser incrível. Pra vocês terem uma ideia, conta a história de oito cientistas, mais um telepata fodão, que vão pro espaço tentar fazer contato com alienígenas pra salvar a Terra. Eu tô esperando terminar a boneca russa pra começar Night Flyers, porque tá com cara de ser maravilhoso, de verdade. O cara escreveu Game of Thrones, a gente sabe que o que não falta ali é potencial naquela cabecinha, entendeu? Vou ver com certeza e eu acho que vocês também deveriam ver. Outra coisa que fevereiro nos traz é a terceira temporada de One Day at a Time. E assim, vocês já deixaram muito comentário aqui no canal falando assistam One Day at a Time, assistam One Day at a Time. Vou falar, ainda não vi. Porém, tá na minha lista. Agora com três temporadas eu tenho tempo assim de folga pra assistir bastante, sem ficar com aquele desespero de meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer depois. The Good Place tá fazendo isso comigo agora e tá muito ruim, tá? Queria dizer isso, que esse negócio de um episódio por semana já ficou lá atrás no passado e a Netflix não tinha mais que fazer isso, que só faz a gente sofrer. Já basta gostar, mato. Então, gente, eu acho que tamo combinado aqui que a gente tem coisa mais que suficiente pra preencher nosso fevereiro de uma forma gostazinha, maravilhosinha, entendeu? O que eu quero saber de vocês é o que vocês acham desse formatinho de vídeo? Curte esse vídeo se você gostou e se você não gostou, se você achou um lixo, pode dar deslike, não tem problema, não vou ficar chateada. Mas deixa um comentário aqui dizendo o que você acha que tem que acontecer, se você vai ver alguma dessas séries, se você concorda com o que eu falei sobre elas e se você quiser que a Carol faça um desce pro play de The Umbrella Academy por motivos de Ellen Page maravilhosa, vota nessa enquete aqui agora. Se eu lembrar de colocar, né, gente? Tomara que eu lembre. Ou eu. Lembra aí. Então é isso, o sabadão tá aí. O sabadão não é dia de bloco, o sabadão é dia de maratona. Que é onde eu vou estar, provavelmente, nesse momento, enquanto você tá assistindo esse vídeo. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui e até a próxima. Beijo!